Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje vem trazer aqui para vocês um buce trufado na forminha de pudim. Uma dica para você faturar muito aí nesse ano de 2022. Se não quiser fazer para as vendas, você pode estar fazendo aí na sua casa, em travessas grandes, que fica uma delícia. Já curte, comenta para mim o que você achou dessa receita, compartilha muito aí e vem comigo. Aqui eu vou estar utilizando esse chocolate da Nestlé ao leite, que é um chocolate nobre. Coloquei 300 gramas em uma panela e vou pôr aqui junto uma caixinha de creme de leite. Vou levar para o fogo até derreter e virar uma ganache bem lisinha. Prontinho pessoal, ganache lisinha. A gente reserva até ficar totalmente frio para a gente começar a utilizar na nossa receita. E olha como ela fica uma ganache bem lisinha. Pessoal, no copo do liquidificador eu vou pôr aqui 3 caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada. Eu sempre coloco 3 caixinhas para não ficar doce e enjoativo, tá pessoal? Mas se você gosta de mais doce, coloca menos creme de leite. Vou pôr aqui também uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e um tang maracujá. Mas você pode utilizar também a fruta, a polpa do maracujá, que dá super certo. Agora é só bater tudo por aproximadamente ali uns 5 minutinhos até ficar tudo bem homogêneo, bem misturadinho. Aqui tá a nossa ganache e eu vou utilizar essas forminhas de pudim pessoal, que são aquelas que vai no micro-ondas e também no forno. Só que eu gostei do modelinho dela para estar fazendo esse mousse aí, trufado. Então no fundo delas eu vou colocar um pouquinho de ganache. Depois que eu coloquei ganache no fundo de todas, eu vou vir aqui com o mousse. E a gente vai despejar o nosso mousse aqui por cima. Pessoal, essa sobremesa é para comer de colher mesmo, fica super cremosa, super saborosa. Então eu vou encher todas aqui. Depois coloca a tampinha assim e leva para gelar. Depois é só você se deliciar. Já já venho aqui com o resultado para vocês. Tchau. 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 Tchau.